Música Consumidores estão em busca de produtos. Quando trocamos o dinheiro por objetos ou alguns serviços, estamos comprando também benefícios e sensações provocadas por eles. Um sapato que me deixa mais elegante vai combinar com aquele vestido que vou usar numa festa muito aguardada. E o que me convence mais facilmente na hora da compra é um bom atendimento. Um funcionário bem capacitado é venda certa. Ele tem como, ele dá contorno de qualquer jeito que o cliente falar, ele já vai entender a língua do cliente. Então é venda certa isso. Não se torna uma desvenda. Um funcionário mal equipado, não tão bem treinado, com falta de conhecimento, ele não transforma aquele produto em venda. São muitas opções de escolha. Aqui no centro de Caratinga, por exemplo, a gente tem um comércio variado. Dos dois lados da rua, a gente tem lojas parecidas, com preços parecidos também. O que faz um cliente entrar numa loja e comprar um produto? O bom atendimento pode ser uma forma de cativar novos clientes. E esse assunto foi tema de uma palestra promovida pela ASIC. O comportamento do consumidor mudou completamente, né? Hoje, se você não quiser sair de casa, você compra tudo na palma da mão. Com o smartphone, com aplicativos, com ferramentas, você tem tudo. Acontece que quando o cliente sai da sua casa e vai para um estabelecimento comercial, o mínimo que ele quer é ter uma experiência positiva. Então, pessoas sorrindo para ele, gente atendendo bem. E o que era para ser, na verdade, uma regra, infelizmente virou exceção. Nós estamos sofrendo de pessoas incapacitadas, despreparadas, e principalmente que não gostam de atender pessoas. Para mudar isso, a Associação Comercial e Industrial de Caratinga promoveu um momento divertido com o especialista em comunicação empresarial, Ricardo Gandra. Mais de 500 pessoas participaram do evento, que além dos momentos engraçados, ensinou que um bom atendimento é essencial para o sucesso dos negócios. O mercado está carente de capacitação. A gente precisa estar sempre capacitando, em treinamento, e é difícil. Para nós, empresários, a dificuldade maior é o treinamento. Treinar a equipe é muito difícil, formar o profissional é muito difícil. Então, é o desafio maior. É a equipe. A palestra que aconteceu no Campos 1 do Unec, também divulgou os cursos da instituição, os serviços na área da saúde e a nova unidade de atendimento ambulatorial do Cazu, Hospital Irmã Denise. Esse novo espaço foi mesmo para facilitar para a clientela, assim, aquelas pessoas que precisam de uma consulta, que precisam de buscar, assim, um médico, eles vão, em vez de ir lá no Baio das Graças, eles podem vir aqui, à Avenida Moacir de Matos, né, onde funcionavam aí os projetos, e fazer aí a sua consulta, receber as suas informações. Então, isso facilita muito para as pessoas, né, aqueles que, às vezes, têm dificuldade até de locomoção também, e para todos. Portanto, estamos aqui no centro da cidade também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto